E aí criativo, e aí criativo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um panorama geral sobre o que é o objeto inteligente, como utilizar o objeto inteligente, quais são as vantagens de se utilizar o objeto inteligente e no final vai ter uma dica extra sobre o objeto inteligente para te ajudar no seu trabalho aí no Photoshop, beleza? Então acompanha o vídeo até o final e se você acha esse conteúdo interessante já deixa o seu like e se inscreve no canal. Vamos lá, então primeiro o que é o objeto inteligente? O objeto inteligente é uma pequena forma do Photoshop colocar um arquivo de Photoshop dentro de outro arquivo do Photoshop. Então essa é a forma mais simples de você entender o que é o objeto inteligente. Ou seja, dentro de uma única camada no Photoshop você pode ter um outro arquivo e esse outro arquivo pode ser qualquer coisa. Pode ser um arquivo de muito mais complexidade até mesmo do que aquele teu original onde esse objeto inteligente está colocado. Esse outro arquivo pode ter várias camadas, ele pode ser de grande resolução, pequena, ele pode ser um vetor, pode ser um monte de coisas, legal? Então vamos lá ver esse objeto inteligente na prática e nós vamos passar cada uma das vantagens dele ao mesmo tempo que eu mostro como que a gente pode criar um objeto inteligente, legal? Então a maneira mais fácil da gente criar um objeto inteligente é a gente pegar uma nova camada. Então vamos supor aqui, eu vou criar uma nova camada vazia, ok? Ctrl Shift N, a gente cria uma nova camada. Essa camada 1 eu clico com o botão direito e clico em converter para objeto inteligente. Ou então convert to smart object. Então isso vai transformar ele num objeto inteligente. Pronto. Agora isso aqui já é um outro arquivo aqui dentro. Claro que é um arquivo vazio, então o que não faz muito sentido, né? Vamos na prática. Na prática já vamos fazer uma outra coisa. Vamos pegar essa foto aqui e vamos criar uma nova camada, só que não uma nova camada vazia. Nós vamos duplicar a camada original, beleza? Então eu tenho a camada original duplicada, essa aqui é uma cópia do fundo, né? E eu vou converter essa cópia em objeto inteligente. Pronto. Agora sim. E aqui a gente já vai para a primeira vantagem de se ter um objeto inteligente. Uma das grandes vantagens do objeto inteligente é que você pode aplicar filtros nesse objeto e essa camada fica não destrutiva. Lucas, o que é não destrutivo? A gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo, porque o foco principal do objeto inteligente é fazer construções não destrutivas, tá? Como funciona isso? Vamos supor, se eu quiser aplicar um desfoque nessa imagem. Então eu vou ali em filtro, blur e Gaussian blur, para desfocar a imagem, tá certo? Desfoquei aqui em 41 pixels. Ok. Pronto. Eu apliquei esse efeito. Se eu tivesse aplicado diretamente na imagem e tivesse me arrependido do que eu fiz, ou se mais para frente eu quisesse voltar atrás com um pouco do desfoque, não teria condições. Aquilo já estaria cravado, já teria modificado os pixels daquela imagem. E nesse caso, como nós temos um objeto inteligente, perceba que ele acrescentou aqui o filtro inteligente. Então essa é a primeira vantagem. O objeto inteligente, ele possui filtros inteligentes, tá? E qual que é essa vantagem dos filtros inteligentes? Que a gente pode, por exemplo, aqui, dar dois cliques nesse Gaussian blur, e ó, eu posso mudar, eu posso fazer outro, posso diminuir o raio, ou aplicar um outro. Esse blur que eu apliquei, esse desfoque, ele não ficou cravado, ele não afetou a imagem. Então a verdade do objeto inteligente é essa. Tudo que a gente faz sobre ele, ele fica salvo meio que juntinho dele, mas ele não afeta nada que tá dentro dele. Então tudo que tá dentro do objeto inteligente, ele tá de uma forma protegida. Beleza? Então vamos supor um exemplo bem prático que a gente poderia aqui. Eu vou clicar com o botão direito, eu vou deletar esse Smart Filter, não quero esse blur. Eu vou aplicar um outro efeito aqui. Eu vou, filtro, outro, e high pass, que seria alta frequência em português. E aqui eu vou aumentar bastante o raio. Eu falei sobre usar esse método aqui pra gente aumentar a nitidez nas imagens, eu falei isso num vídeo anterior, né? Então olha só, agora é só a gente deixar aqui em Overlay, ou então Linear Light, por exemplo. Olha que legal, eu aumentei a nitidez dessa imagem. Mas achei que foi demais, tá meio exagerado. Eu não queria tudo isso. Então o que eu vou fazer? Eu dou dois cliques no high pass e eu controlo aqui o raio que eu quiser. E olha que bacana, eu já vou tendo uma atualização, né, como tá marcado o preview aqui. Eu já vou tendo uma atualização de como que está ficando a minha imagem agora com o novo, com o novo high pass. Beleza? Ó, que legal, 6.8 e tal. Então olha que bacana. Aqui eu já tenho o meu filtro da nitidez aplicado, né, ó, antes e depois. Eu fiz de uma forma bem legal e de uma forma inteligente. De uma forma não destrutiva, como através do objeto inteligente. Legal, pessoal? Vamos agora para a segunda vantagem do objeto inteligente aqui, que é uma vantagem bem interessante. A vantagem do objeto inteligente aqui é que a gente pode aplicar, jogar vetores no Photoshop. Como que funciona isso? Eu vou abrir aqui o Illustrator. Eu vou pegar uma imagenzinha aqui. Deixa eu já abrir no Photoshop a outra imagem. E olha só que legal, no Illustrator eu vou pegar esse desenho aqui e vou jogar direto aqui em cima. Então eu só arrastei do Illustrator para cá, tá? E olha que legal, o que o Photoshop criou para mim? Ele criou um vector smart object, ou seja, um vetor de objeto inteligente. Então aqui eu tenho um objeto inteligente e eu já vou mostrar para vocês aqui outras duas vantagens. A primeira é, eu posso diminuir e aumentar essa imagem, distorcer e fazer o que eu quiser com ela e não vai estragar ela. Lucas, mas é porque isso é um vetor. Não, é porque é um objeto inteligente. Mesmo que isso fosse um bitmap, ele não estragaria. Então eu vou distorcer, claro que as coisas que eu posso fazer aqui são um pouquinho mais limitadas, né? Não é como qualquer outra imagem que eu vou transformando, mas eu posso fazer muitas transformações nela. E ele fica aqui sempre como, vai ficar sempre preservado, tá? Então, por exemplo, eu vou aqui colocar em multiplicação, vamos supor que a gente queira, digamos assim, aplicar essa textura na camiseta, né? Do rapaz aqui. Então eu só puxar um blendinho aqui, só para dar uma pequena aplicação, vamos supor na camiseta dele. Tá, legal. Então aqui é um vetor. Qual que é o bacana? É que ali dentro tem o vetor mesmo. Eu posso dar dois cliques, por exemplo, e o que ele vai editar? Ele vai para o Illustrator. Ou seja, eu não tenho um arquivo do Photoshop dentro do Photoshop, eu tenho um arquivo do Illustrator dentro do Photoshop. E olha só que legal, se eu quiser mudar esse arquivo aqui, isso era o que estava, né? Então, se eu quiser mudar, vamos supor, eu vou tirar isso aqui e vou colocar uma outra coisa. Eu vou escrever aqui, viajar, né? Vamos ver, colocar uma... Colocar um tamanho legal aqui. Claro, gente, isso aqui é só um exemplo, né? Mas só para a gente experimentar como é que funciona. Olha que legal. Fiz uns ajustes que eu fiz no meu vetor, ou seja, eu poderia fazer esse ajuste em qualquer imagem. Salvei, fechei, vamos voltar para o Photoshop e olha só. Aqui está feito. Está salvo. Então eu tenho um arquivo do Illustrator salvo dentro do meu objeto inteligente. Então aqui nós temos duas vantagens. Nós não destruímos a imagem ao aumentar, diminuir, distorcer ela. E nós também podemos colocar vetores e armazenar outras informações ali, não somente alguma imagem. Legal? Isso é bem bacana. E aqui nós temos uma outra função bem legal. Olha só. Eu posso, por exemplo, pegar essa imagem aqui do fundo. Vou selecionar ela. A seleção de assunto aqui básica do Photoshop. E isso aqui que eu estou fazendo é algo que eu faço muito. Eu faço diariamente nos meus trabalhos. Eu seleciono uma imagem, faço a máscara básica dela e daí, aqui ó, selecionei a imagem. Legal. Então eu tenho essa foto aqui e ela é uma foto com duas camadas, né? Tem a foto, tem essa camada de baixo, tem a máscara e aqui em cima eu tenho o objeto inteligente. Eu vou selecionar tudo isso. Vou clicar com o botão direito e vou converter em objeto inteligente. Olha que legal. Eu selecionei, criei uma máscara e eu converto em objeto inteligente. Aqui eu posso fazer o que eu quiser, ó. Eu posso diminuir, entendeu? Eu posso distorcer. Se eu quiser esticar um pouco mais aqui, ó, eu posso fazer alguma distorção. Claro que aqui vai ficar até engraçado, mas assim, eu poderia fazer tudo isso. E o melhor de tudo, sem estragar nada da minha imagem original. Então vamos supor que eu faça aqui no fundo alguma outra coisa. Faça a montagem, ó. Eu posso aumentar, eu posso diminuir. E a imagem original, ela vai estar sempre preservada. E daí se, por exemplo, eu percebi aqui, ó, que eu fiz aquela seleção, mas ficou um probleminha de máscara. O que eu faço? Eu dou dois cliques aqui. Vou para dentro do meu objeto inteligente. E eu vou aqui, vou retocar essa máscara. E ficou com algum defeitinho, né? Então, ó, já vou dar uma selecionada aqui. E vou retocar essa máscara aqui. Legal. Agora, depois que eu retoquei, Ctrl S só para salvar. Saio da janela e olha só, está retocada lá. Então é muito legal essa flexibilidade, essa versatilidade que nós temos. Que é o que nós chamamos de edição não destrutiva. Eu não estou destruindo a minha imagem a cada vez que eu mexo nela. Porque eu estou mexendo, eu estou sempre preservando a imagem original. Legal? E agora nós vamos falar da última vantagem do objeto inteligente. Uma coisa bem interessante. Dependendo do trabalho que você faz, isso vai ter muito efeito. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou fazer um... Um pequeno exemplo aqui, ó. Fiz um texto. Somente escrito desfoque criativo, né? O nome do nosso canal. Se você não é inscrito, aproveita e clica em inscrever-se ali embaixo para se inscrever no canal. Eu vou converter isso aqui em objeto inteligente. E daí eu posso duplicar essa camada e criar várias instâncias dela. Então vamos supor, eu vou... Se eu estou diagramando uma página, por exemplo, onde tem uma logo do cliente que ela vai em vários lugares. Ou alguma coisa assim, tá? E daí de repente eu percebi que tem alguma coisa que eu preciso mudar. Ó, o criativo, putz, ficou escrito errado. Ficou siriativo. Como que eu vou arrumar isso? Eu vou ter que arrumar todas elas? Ó, então eu posso abrir uma. Qualquer uma delas. E eu vou aqui e vou corrigir ela, ó. Desfoque criativo. Corrigido. Vou aproveitar e vou fazer uma mudança aqui para tirar do negrito, né? Deixar no light aqui. Beleza. Salvar. Eu fecho. E essa mudança está feita em todas as instâncias. Então essa é uma coisa muito legal do objeto inteligente, tá? Porque se você vai duplicando só, você vai criando outras instâncias, isso te ajuda a ter essa versatilidade. Você mexe em uma, você mexe em todas. Legal? Para finalizar, a dica especial que eu prometi para vocês, né? O objeto inteligente, ele fica salvo dentro do seu próprio arquivo do Photoshop. E se o seu arquivo tiver muitos objetos inteligentes, se esses objetos inteligentes forem muito grandes, o seu arquivo vai ficando cada vez mais pesado. Para evitar que você tenha um arquivo do Photoshop muito grande, muito pesado, você pode exportar um objeto inteligente para um arquivo externo. Lucas, como que eu faço isso? Vamos lá, então. Eu vou pegar só, vamos só deixar um só aqui, né? Para não complicar a nossa história. Esse texto aqui, como nós vimos, ele é um objeto inteligente, eu vou clicar com o botão direito e vou aqui em uma opção chamado Converter para linkado. Converte to linker. O que é linkado? Quer dizer que ele vai sair de dentro do meu arquivo do Photoshop e eu vou ter um arquivo secundário. E nesse arquivo secundário vai estar um objeto inteligente. Mas cuidado, se você fizer isso, ao mandar o teu arquivo para alguém, você vai ter que mandar esse arquivo secundário também, senão a pessoa não vai conseguir abrir todo o seu arquivo, tá? Então eu vou converter para linkado, vou salvar aqui nos documentos, tá? Tá com o nome do seu arquivo criativo. E perceba que ele ficou com essa corrente, ele mudou o símbolo dele. Não ficou aquele símbolozinho que era antes. Aqui ele está linkado. Então isso ajuda a diminuir o tamanho do meu arquivo principal, porque eu vou estar com o arquivo dividido em vários arquivos, beleza? E se eu já tiver um objeto inteligente linkado, eu posso fazer o embed dele, o embed. Eu posso simplesmente acoplar ele novamente, que em português estaria em incorporar, né? Então a gente pode incorporar esse linkado e pronto. Ele passou a ser incorporado direto no meu arquivo original de novo. Legal, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha aprendido um pouco sobre o que é objeto inteligente. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.